E a temporada em que tivemos mais vencedores na história da Fórmula 1 dentro da mesma temporada foi a temporada de 1982. Uma temporada conturbada, marcada por protestos, greve dos pilotos e principalmente pelas fatalidades que ocorreram nas pistas. As mortes do canadense Gilles Villeneuve e do italiano Ricardo Paletti e o grave acidente que tira o Didier Pironi para sempre das pistas da Fórmula 1. E esses imprevistos acabam deixando a temporada extremamente sortida. Vários pilotos vinham vencendo no decorrer da temporada. E passa a ficar claro que o título ficaria na mão de quem tivesse a temporada mais regular dentre os pilotos e as equipes. Quem conseguisse terminar mais provas e conseguisse ficar mais vezes dentro da zona de pontuação. E essa figura viria a se chamar Keke Rosberg, um finlandês da equipe Williams, que tinha conquistado a sua primeira vitória já no final da temporada, numa das últimas provas, no Grande Prêmio da Suíça, e tornaria-se campeão mundial com apenas uma vitória no currículo. O único piloto a ter conseguido esse feito na história da Fórmula 1 até hoje, e muito provavelmente por toda a eternidade. E as vitórias dessa temporada ficam distribuídas da seguinte forma. Duas vitórias para o Alan Prost, duas vitórias para o John Watson, duas vitórias para o Didier Pironi, duas vitórias para o Nick Lauda, uma vitória para o Ricardo Patrese, uma vitória para o Nelson Piquet, uma vitória para o Patrick També, uma vitória para o Hélio De Angelis, uma vitória para o Keke Rosberg, e uma vitória para o Michele Alboreto. Foram 16 provas disputadas na temporada de 1982, com 11 vencedores diferentes dentro da temporada. Uma banda de rock